Olá, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje nós vamos fazer uma receita de... Batata doce! Bolinho de batata doce! Se inscreva no canal, ative o sininho, like! Like, 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 like! Os ingredientes que nós vamos precisar. Uma batata grande, cozida e amassada. Vamos amassar bem direitinho aqui. Vamos colocar um fio de azeite. Esse pouquinho aqui já é o suficiente, não precisa muito. Para essa quantidade de batata, eu vou usar 50 gramas de queijo parmesão. Pode jogar, filho. Também vamos precisar de 3 colheres de tapioca. A que você tiver na sua casa. Jogou, amor? Joguei tudo, acabou tudo. Duas. Três. Três. Junta todo mundo, amassa, para ficar bem consistente. Se você também adora cozinhar e vive em busca de uma alimentação saudável, essa é a receita, tá? Delícia, né, filho? Sim. Você ama bolinho de batata doce? Não. De certa maneira, a batata doce é um dos tubérculos mais consumidos em todo o Brasil. É riquíssima em antioxidantes, betocaroteno e é um vegetal que desempenha ótimas funções em nosso corpo. Eu amo batata doce. Depois que a massa chegar nessa consistência, você passa um pouquinho de azeite na mão, justamente para não agarrar. E vai montar as suas bolinhas. Faz do jeito que o seu coração mandar. Eu gosto dessas bolinhas aqui, que remete a um pãozinho de queijo. Fica maravilhoso. Tá ajudando, Maurício? Sim. Eu fiz só uma bolinha. Fez, meu filho? Nossa, ficou linda. Mamãe vai colocar para assar, né? Depois de feitas as bolinhas, você pode colocar 20 minutinhos em um forno convencional. Unta a assadeira, mas se você tem airfryer, nós vamos levar direto para ela. Gosta desse tipo de vídeo também e nos acompanha aí no canal da Família Mauro Lula. Inscreva no canal, ative o sininho. Da Família Mauro Lula! Coloquei aqui na airfryer. Vou levar a 180 graus por 20 minutinhos. Depois eu mostro o resultado de como vai ficar. Muito fácil de fazer esse bolinho de batata doce e fica pronto em menos de uma hora. E leva aí ingredientes que você consegue encontrar em qualquer mercado. E sim, é possível armazenar o bolinho de batata doce. Você separa uma porção, coloque para congelar e pode ser consumido aí até 3 meses. Sinônimo de praticidade, esse bolinho é perfeito para dar aquela variada nas refeições do dia a dia. Seja ela no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde ou até no jantar. E você sabia que a batata doce é rica em ferro, potássio, ácido fólico, vitaminas e ainda ajuda a desintoxicar? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta de mais vídeos assim, deixa aí nos comentários, tá? A gente faz. Eu sei fazer um monte de receitinhas. Fitness. Tchau! Tchau! Tchau!